Hoje é feriado em São Paulo, o Estado comemora o dia 9 de julho que marca o início da Revolução Constitucionalista quando os paulistas enfrentaram o governo de Getúlio Vargas. E quem nos conta essa história é o repórter Ricardo Ferraz, que acompanha o desfile em homenagem à data. Oi Ricardo, bom dia pra você! Bom dia, Renata! Bom dia a você que está no Brasil em dia. Estamos no Parque do Ibirapuera, bem em frente ao Obelisco, um dos principais cartões postais da capital paulista. Onde acontece este desfile e onde também estão enterrados algumas das pessoas que lutaram no movimento constitucionalista de 1932. A gente pode ver aí que os desfiles cívico-militares já começaram e vão aí até as duas horas da tarde. Estão marcados para hoje também desfiles das Forças Armadas e da Polícia Militar. Um pouquinho de história, Renata. Em 1932, o Estado de São Paulo se insurgiu contra o governo de Getúlio Vargas, que havia tomado poder em 1930, exigindo a convocação de uma nova Assembleia Constituinte. O movimento não se sagrou vencedor. Mesmo assim, essa data continua sendo bastante comemorada pelos paulistas por aquilo que ela significou. Apenas um alerta em virtude do feriado de 9 de julho, que é comemorado todos os anos, algumas atividades que ocorrem normalmente pelos dias não acontecem hoje. Apenas um alerta em virtude do feriado de 9 de julho, que é comemorado todos os anos, algumas atividades bancárias e também tabuos de valores para a B3. Renata.